Em meio a dor, uma boa notícia. Dos quatro sobreviventes do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, apenas o zagueiro Neto segue internado no Hospital Colombiano San Vicente. E aqui na capital, médicos colombianos foram homenageados hoje em agradecimento ao país que tão bem acolheu as vítimas e seus familiares após o acidente ocorrido no fim de novembro. Foi uma homenagem singela, mas cheia de significado, que começou com o hino da Colômbia, tocado ao piano. A direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre agradeceu a nação colombiana, através dos 20 médicos oriundos daquele país, que trabalham na instituição, pelo gesto de apoio e solidariedade às vítimas da tragédia da Chapecoense. Demonstrar o nosso afeto, o nosso apreço, a aula de irmandade, de fraternidade que o povo da Colômbia deu, a grandeza de um time de futebol que cedeu o troféu. Acho que num mundo que tem tantas marcas negativas, isso é algo que tem que ser muito bem marcado. Esta colombiana, médica residente em pneumologia no Hospital de Clínicas, sentiu-se honrada. Eu acho que é uma gratidão, sabe? É um país que agora, com uma catástrofe tão grande como aconteceu, uniu dois países irmãos. Fabrício, funcionário da instituição e natural de Chapecó, relata que a cidade não é mais a mesma depois do acidente. Está muito difícil para todo mundo, a cidade ainda está em choque, está tudo muito parado lá. Ninguém consegue entender muito bem, muitas vezes não quer nem acreditar no que está acontecendo. E eu acho que agora só o tempo vai poder minimizar essa dor. E aí Obrigado.